Bom dia, vamos voltar a falar sobre a PEC da transição, o Senado agora começa a votação dessa PEC, está tramitando, está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado. Vamos então chamar a Marina Francisquini, está acompanhando tudo de perto, só não está lá na sala, né Marina? Porque não pode, na verdade, né minha amiga? Conta tudo, o que você apurou nesses minutos? Oi Beth, a gente não está na sala, mas eu estou acompanhando aqui, estou sabendo tudo o que está acontecendo lá na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Alexandre Vieira, que é o relator, ele está lendo emendas, que são sugestões feitas por senadores, muitos senadores bolsonaristas inclusive, fizeram sugestões de mudança no texto, eles estão negociando, ele disse inclusive que algumas sugestões chegaram muito em cima da hora, então que a análise técnica está sendo feita pelo grupo também dele, pelos assessores dele, para ver se alguma será acatada ou não, alguma dessas sugestões, então ele está dando uma olhada ali, mas por enquanto conseguiu ler o relatório, a gente já sabe que vai ter pedido de vista, que é mais tempo para analisar esse relatório, o senador Alexandre Vieira inclusive, já sabendo que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, está decidido a fazer essa votação ainda hoje na Comissão de Constituição e Justiça, ele está pedindo 24 horas de vista, depois que terminar a leitura do relatório, ou seja, para empurrar para amanhã essa votação na Comissão de Constituição e Justiça, amanhã já tem a previsão de votação no plenário do Senado, né, então Davi Alcolumbre está com essa missão, inclusive por isso cedeu a relatoria a Alexandre Silveira, para poder cuidar desse tempo e tentar fazer com que essa votação aconteça hoje ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Tem vários pedidos da verdade que são de protelação mesmo, né, para adiar, por exemplo, o senador Amin, que é muito aliado ao presidente Bolsonaro, já pediu que o relatório fosse lido na íntegra, geralmente você tem esse acordo, você lê só aquela parte do voto com as justificativas, pula a parte técnica e tal, não, o senador fez questão que o relator lesse todo o texto na íntegra, do começo ao fim. Vou dar uma voltinha aqui com o Guilherme Timóteo para mostrar para vocês, porque às vezes eles saem ali rapidamente da sala da Comissão de Constituição e Justiça, para ir ao gabinete, enfim, para dar uma circulada, conversar com os assessores, e a gente fica aqui num lugar bastante estratégico, na esquina aqui, entre o túnel do tempo que a gente chama, que é onde a gente estava, para esse corredor das comissões. Não podemos ir muito adiante, porque a segurança não deixa uma decisão do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, a gente não pode chegar lá muito perto. Aqui, senador Rogério Carvalho, só uma pergunta para o senhor ao vivo na Globo News, essa PEC vai passar hoje na CCJ, tem muita pressão para que seja adiada? Vai seguir o rito normal, como tem direito a vistas, os senadores, se não for apreciada hoje, por conta do pedido de vistas, pode ser apreciada amanhã, e amanhã à tarde a gente vota no plenário. O senhor acha que não atrapalha o calendário, não? De forma nenhuma. Tá certo, muito obrigada. Você vê aí, então, um dos grandes apoiadores do presidente Lula, já falando na possibilidade que essa proposta só seja votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, justamente por conta de todas essas negociações que estão acontecendo.